Inspirador lugar este em que nos encontramos, gentes de várias raízes e destinos, unidas pelo essencial. Evocar e homenagear um homem que fez história, sabendo que a fazia, mesmo quando tantos de nós nos recusávamos a reconhecê-lo. Aqui também se fizeram 500 anos de história. Cada pedra nos fala das Áfricas, das Américas, das Ásias a que aportámos. Cada canto nos recorda os fastos de 500, as provações de 600, os sonhos de 700, as guerras de 800 e de 900. A memória de Herculano conta-nos essa história e outra mais antiga. Mas, sobretudo, o Gama mostra-nos os caminhos insondáveis da nossa aventura coletiva. Camões celebra a vocação universal que nos acompanha sem cessar. E, pessoa, diz-nos que aventura e vocação se não desvaneceram, permanecem desassossego de hoje e a cicata de amanhã. Mais do que os respeitosos passos do poder, em Belém ou em São Bento, este lugar é aquele que Mário Soares merecia para o nosso inesquecível encontro. Porque nestes Jerónimos se convocam a história que ele estudou antes de a fazer, a cultura que ele criou com talento e com deleite, e o ecumenismo, que foi o corolário inevitável da sua inteligência e da sua liberdade. E também o humanismo e a Portugalidade. O humanismo na riqueza de uma renascença manuelina, povoada de imagens dos novos mundos a que os portugueses iam chegando. Portugalidade na nossa capacidade de ir e de voltar, trazendo à Europa o que ela desconhecia. O humanismo e Portugalidade, luminosos traços deste lugar, que tão bem se quadram ao homem e à vida que viemos a sinalar. O humanismo que definiu Mário Soares. Um humanismo em que o iluminismo racionalista avulta, mas caldeado pelo conhecimento dos tempos que o antecederam. Abraçado ao calor do liberalismo. Enriquecido pelos socialismos variados, dos marxistas aos personalistas. E depois, vivido com a premência dos existencialismos e dos neorrealismos. Fundindo letras e artes plásticas. Tudo ao serviço de uma intervenção política e social incessante e galvanizadora. Porque de um humanismo situado, combatente, militante, se tratava no afã de refazer Portugal. Portugal, princípio e fim de um percurso que para Mário Soares era um desígnio. Mas um desígnio aberto. Aberto à Europa, seu sonho e sua conquista. Aqui conjurada a contribuir para um mundo melhor, neste mesmo claustro em 1985. Aberto à comunidade que partilha a mesma língua, presente em todos os continentes e por igual no seu espírito. Aberto ao mundo ibero-americano que o Atlântico une e projeta nas mais diversas latitudes e longitudes. Aberto ao universo, sem limites físicos ou espirituais. Há um melhor jeito da nossa Portugalidade. Uma Portugalidade ambiciosa, generosa, fraternal, franqueada a tudo e a todos. É certo que diversa da Portugalidade de outros, que sendo igualmente ecuménicos, teriam esperado um império imorredouro. Antes, Portugalidade lida à luz do realismo dos novos contextos e da liberdade dos povos. Foi assim, Mário Soares. À sua maneira, no seu tempo e no seu modo, um singular humanista e construtor de Portugalidade. Por aqui, por isso aqui viemos e aqui estamos hoje. com uma saudade feita futuro. E por isso daqui partimos, lembrados da sua telúrica resistência, desafiados pela sua indómita vontade, gratos pela sua ilimitada coragem e liberdade, partilhadas com a sua companheira de vida e inspiradora, Maria de Jesus, mobilizados todos para que não mais Portugal seja o meu remorso, meu remorso de todos nós, de Onil, ou o exílio que se inscreve em pleno tempo de Sofia, recordando, ao invés, o mesmo Ricardo Reis que Mário Soares aclabou por converter em lema de vida. Para ser grande, para ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim foi Mário Soares. Assim o recordaremos para sempre. Em nome de Portugal, mas de todo o Portugal, obrigado Mário Soares. Aplausos. 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 Aplausos.